Veio aqui uma senhora indiana para dar um curso de alimentação indiana. E para dar o curso, ela fez a comida. E na época, eu estava casado com a mãe da Chandra, que tinha ido à Índia também, e adorava. Quem vai à Índia fica viciado em comida indiana. E aí eu disse, olha, separa um pouquinho que eu vou levar para a Beth, essa comidinha que ela adora. Mas depois eu pensei, naquela época, eu só viajava de ônibus. E aí eu disse, não vai dar, vai estragar a comida, porque eu vou daqui até o rio e depois lá ainda está quente. Vai ficar quente dentro do ônibus, vai estragar. E a senhora indiana disse, não, não vai estragar não, já está temperado. E aquilo me antenou. Opa, não vai estragar porque está temperado? Quer dizer o quê? Que essa quantidade de temperos também inibe a reprodução das bactérias. Então, não estraga tão facilmente, demora muito mais. E essa pode ter sido uma das origens da comida temperada, porque antigamente não existia geladeira. Você fazia comida, lugar quente, quando a Índia está no verão, é muito quente. Chega a temperaturas muito altas. Então, a pessoa fazia comida e dali a pouco estava tudo estragado. E são pessoas pobres, na sua grande maioria. Imagina fazer a rica comidinha e depois jogar aquilo no lixo. Não dava. Então, o tempero contribuía para que a comida se preservasse. E também, você note que onde é que tem comida muito quente, muito temperada? Bahia, lá no Brasil. México, lá na América do Norte. Índia, alguns lugares da Ásia. São lugares em que, tradicionalmente, ou por questão de higiene, ou por tradição, havia tradição, assim, tradições culturais. Alguns lugares não utilizam, por exemplo, na Ásia, não utilizam muito sabonete. Outros lugares têm endemias, como hepatite e outras coisas mais. Tem uma porção de doenças que são regionais. Então, aquela comida bem temperada também tem outro objetivo. Se você vai a um desses lugares e fica comendo a sua comida do seu país, vai ficar doente. Pode ter certeza. Então, eu fui à Índia durante 24 anos. Nunca fiquei doente na Índia. Muita gente que viajava comigo, ficava.